A gente tem percebido nos últimos dois dias aprovações de medidas do governo do Congresso Nacional. Qual que é a sua avaliação? Tem melhorado a relação com o Congresso? Logicamente, no início de qualquer governo, tem alguns problemas, né? Existe algumas caneladas, mas nunca somos inimigos. Cada vez mais estamos nos aproximando, eu do Rodrigo Maia, do Davi Alonso, do Diastop, uma pessoa excepcional também, o Diastop. As coisas interessam para a nação, e ele tem se fundido muito bem no Supremo Tribunal Federal, como a questão do março, um duto de gás que, por eliminar, por exemplo, sempre impedido de vender a segunda-feira, pode falar amanhã essa questão aí. O senhor fez um desabafo ali? Isso está dando a normalidade, o relacionamento que deveria ter, e sou muito feliz com isso. Presidente, o senhor fez algum desabafo ali? Falando que está difícil sentar na cadeira, que não é fácil... O difícil é porque tem problemas, mas não é gente atrapalhando, não. Os problemas que o Brasil tem uma dívida em perna monstruosa, é uma reforma da Previdência que alguns tem em jogar contra, mas ela é necessária para o bem de todos. São esses problemas que aqui acontecem, e não é fácil, né? ameaças que existem, sabem que existem, e há interesse. Muita gente não tem interesse de estar sentado naquela cadeira, porque estamos conseguindo governar o Brasil de forma que eu acho que a maioria do povo... Presidente, essas agendas secretas, o senhor não acha ruim? Não, essas agendas como o senhor vinha aqui, por exemplo, sem segurança, não é ruim? Já que o senhor só foi ameaça? Se eu der alguma coisa, vocês me enterram aí, pô. Não, mas, presidente, a gente passou sem nenhum detector de metais. Não, 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 não estou preocupado com isso, e vamos em frente, é o risco que eu tenho que correr sempre. Risco existe, um sniper, um homem-bomba atrás de você também pode existir. Espero que não. Nós acreditamos que, com Deus ao lado, nós venceremos os obstáculos, e esse risco eu sabia que ia ocorrer durante a campanha e depois do estado de eleitamento. É bom quebrar o protocolo, para a gente sair um pouco de estado da agenda? Bom, lá em Guarujá dei uma volta de moto, hoje fui dar um abraço no Carlos Alberto de Nóbrega, lá na Câmara. Que é para a rotina, né? Que eu, por exemplo, quando eu tenho folga, eu estou em prisão, eu me chegar sem tonos eletrônicos, nem de casa, namorada. Obrigado, presidente. Obrigado.